Uma vez Quando voltei da cidade Vinha com dor na cabeça Cheguei fazendo promessa Deus permita que apareça Encontrei Chilo do posto e não deixei De maliciar Que ele achou o meu falaveio E não queria me entregar Fui dar parte ao comissário Ficou pra segunda-feira E me levaram na conversa E se foi a semana inteira Veja as coisas como são Como se forma a lambança Que pelo mal dos pecados Era o forro das crianças Com este meu palá rasgado Passava campos e rios Com este meu palinha velho Não temos chuva e nem frio Informem nas vizinhanças Este triste sucedido Quem tiver meu palaveio Que prendam este bandido Neste mundo todos morrem Da morte ninguém atalha Me entregue meu palaveio Pra mim levar de mortalha Uma vez fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu palaveio Que me doeu no coração Quando voltei da cidade Vinha com dor na cabeça Cheguei fazendo promessa Deus permita que apareça Deus permita que apareça